Olá pessoal aqui é Fábio com o canal Curioso, minha gente hoje vamos contar a lenda da muva sem cabeça vamos saber mais sobre essa história que é muito conhecida no flocório brasileiro mas já se inscreve no canal, deixa seu joinha, seu comentário e vamos para o vídeo primeiro vamos saber a origem da muva sem cabeça a lenda da muva sem cabeça é muito comum no Brasil, mas ela também é encontrada em outros países da América Latina sendo conhecida como Malora no México e Mula Anima na Argentina também possui outros nomes em países de idioma espanhol como Alma Mula, Mula Se Cabeça, Muge Mula entre outros sabemos também que a lenda da muva sem cabeça teve origem na Península Ibérica e que foi trazida para a América Latina por portugueses e espanhols aqui no Brasil ela chegou pelos portugueses e espanhol por todo o território podendo ter adquirido diferenças em algumas regiões do país o que é a muva sem cabeça? a muva sem cabeça é uma figura tradicional do flocório brasileiro essa lenda também é conhecida como a Burrinha de Padre e Burrinha que fala de mulheres que se transformaram em uma muva com a cabeça pegando fogo e que sai causando alvoroço e agredindo homem e outros animais por onde ela passa no flocório entende-se que a muva sem cabeça é uma figura amaldiçoada tendo essa maldição uma punição dedicada às mulheres que mantém relações íntimas com o padre os estudiosos da lenda no entanto nunca encontraram alguma menção de punição dedicada aos padres que se decidiram quebrar os seus votos nesse caso estamos falando do voto da castidade na lenda tradicional fala-se que a mulher com essa maldição torna-se uma muva sem cabeça na passagem da quinta para sexta-feira ela permanece nessa condição durante toda a madrugada e se retorna à sua forma humana quando o galo canta ainda outras versões falam que é necessário que o galo cante por três vezes até ela voltar ao normal a mulher sem cabeça ataca a todos que cruzam o seu caminho possuindo força suficiente para ferir e até mesmo tirar a vida de uma pessoa acredita-se que a forma de fazer com que a mula retornasse à sua forma humana seria um aso de muita coragem retirando o freio da boca da mula no caso aquela rédea uma vez feito isso a mula retornaria à sua forma de mulher e aí você teria coragem de tirar o freio da boca da mula? pessoal aqui é um pouco da origem da mula sem cabeça uma das vendas mais conhecidas no flocrório brasileiro espero que vocês tenham gostado o vídeo de hoje é isso e já sabe, se inscreve no canal deixa seu joinha, seu comentário e valeu pessoal!